Esse é o Ancapsio e nós vamos falar de um velho problema que voltou com um nome novo. É curioso isso, né? Você já ouviu certamente a polêmica toda em cima da clonagem humana. Agora estão usando o termo embrião sintético humano. Mas é basicamente a mesma coisa. Vamos entender esse assunto aqui e vamos entender do ponto de vista da ética libertária como é que funciona isso. Afinal, se clonarem você de quem é esse clone, esse clone é uma pessoa real, é você, é seu, pertence a você, enfim, como é que funciona a clonagem na ética libertária, né? Essa notícia foi sugerida por Lularapio, Lolo, dois anos, Iacap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho muito curioso isso, porque essa polêmica toda já aconteceu a coisa de uns 5, 10 anos atrás, quando clonaram a ovelha Dolly, você lembra aí? Ovelha Dolly, eles fizeram exatamente o que estão fazendo aqui. Eles pegaram células-tronco dela e criaram uma cópia de uma ovelha que já existia, fizeram uma outra ovelha a partir dela. O que eles estão fazendo aqui é exatamente a mesma coisa, só que deram o nome de embrião humano sintético. Sintético por quê? É tudo feito de células humanas e coisa e tal, mas enfim. O que eles estão dizendo aqui? Foi um avanço extraordinário feito por cientistas da Universidade Cambridge e do Instituto de Tecnologia da Califórnia. E acaba levantando questões éticas e legais. Oh, igual a clonagem, né? Pois é. Então, a questão é a seguinte. Eles pegaram uma célula-tronco de embrião. Vocês sabem o que são células-tronco, né? No nosso corpo a gente tem células já especializadas, células da pele, células do fígado, células do cérebro, mas a gente tem algumas poucas células chamadas células-tronco, que são aquelas células que ainda não se especializaram. Elas podem virar células do coração, do fígado, do pulmão, podem virar qualquer célula no seu corpo. Mas as células-tronco adultas, elas são limitadas. Elas não conseguem virar absolutamente qualquer coisa. Elas têm algum limite. Agora, a célula-tronco retirada de um embrião, essa vira o que você quiser. Então foi isso que eles fizeram. Eles pegaram células... E quando você nasce, ali na placenta, nos restos ali que o pessoal tira da sua mãe, né? Tira não, né? Sai com você da sua mãe. Ali tem um monte de célula-tronco sua. Então, isso inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas já tem muito casal rico que já tá pagando pra quando nasce o filho já tirar as células-tronco todas embrionárias e congelar pra no futuro, se tiver tratamento com isso, porque, sem dúvida alguma, é uma vantagem o que eles estão explicando aqui, né? Olha só. Eu vou primeiro explicar a técnica, tá? Eu não vou fazer nenhum julgamento de valor, se isso é legal, não é legal, é moral, não é moral, fere a ética libertária ou não fere. Depois a gente vai analisar essas coisas depois, tá? Mas, por exemplo, nesse caso, vamos supor, o que eles estão fazendo aqui é justamente isso. Estão pegando uma célula-tronco embrionária, que é a célula-tronco mais versátil possível, aí eles conseguem transformá-la numa célula fecundada humana, ou seja, essa célula vira um óvulo fecundado e daí ele começa o processo todo de se transformar num embrião, né? Parece que eles fizeram a experiência até o 14º dia, né? Chegou a formar um embrião com o coração, o coração batendo e coisa e tal, aqui, o equivalente a 14 dias de desenvolvimento para um embrião natural, né? E aí, ou seja, se deixassem, ia virar um... Bom, eles não sabem, eles dizem que não sabem, né? Porque pode ser que tenha alguma coisa que fosse dar errado mais adiante, né? Para quem lembra dessa época, isso já faz mais de 10 anos, né? A clonagem da ovelha Dolly, né? A Dolly, ela teve... Eles testaram tipo 60 vezes até conseguir clonar uma que ficou... que sobreviveu até a vida adulta e mesmo essa que sobreviveu até a vida adulta, ela teve problemas, teve um monte de doença, ou seja, conseguiram, mas não conseguiram tanto assim, né? E aqui também eles não sabem se isso seria o caso desse embrião, se ele se tornaria um bebê viável, se ele nasceria e coisa e tal. Mas é um clone da pessoa, pegou a célula-tronco da pessoa e clonou a pessoa e nasceu uma pessoa igualzinha, né? E qual que é a vantagem disso daí? A vantagem é óbvia, né? Você encheu a cara a sua vida toda, explodiu o seu fígado inteiro, seus rins estão na merda e coisa e tal, você faz um clone seu, né? Mata, tira esses órgãos e bota em você. Pronto, né? Assim, olha, de novo, não estou fazendo julgamento moral aqui, estou dizendo qual que é a ideia do pessoal, né? Em termos de possibilidade. E vamos combinar, é a possibilidade ideal. Por quê? Porque é como se fosse um clone, é exatamente igual ao seu órgão, né? Não tem problema de ter... de dar alergia, de ser rejeitado o órgão, porque é exatamente o mesmo DNA, a mesma coisa, então... É o ideal. Qualquer coisa que você precise fazer um transplante, você cresce o embrião até a idade adulta, e daí você tira o órgão que você precisar e mata, né? Porque afinal, foi criado artificialmente, é um embrião sintético e coisa e tal, essa é uma das coisas, né? Sem contar, existem outras possibilidades. Pode ser que seja possível você evoluir, ao invés de fazer apenas... tem que fazer um embrião inteiro, né? Fazer um ser humano inteiro para tirar os órgãos deles, né? Você possa crescer só o órgão, né? Pode ser que seja uma coisa possível no futuro. De qualquer forma, é algo que se imagina no futuro, pode ser interessante, né? Enfim, isso é o que eles conseguiram aqui. Conseguiram levar até o 14º dia, o desenvolvimento de um clone da pessoa, é isso, né? E, segundo eles, isso foi um acontecimento muito bacana e coisa e tal, uma grande descoberta e coisa e tal, que é possível fazer isso, né? Então, assim, ok, acho que é bacana, deve ter uma lógica aí. Inclusive, tem um conto de ficção científica que eu me esqueci o nome dele, esqueci onde é que eu li isso, mas eu lembro da história, que é justamente isso, né? Uma sociedade que se consegue fazer clones e aí o que as pessoas fazem? As pessoas, quando nascem, já fazem dois ou três clones seus, então, enquanto você se desenvolve na infância e coisa e tal, os seus clones também vão crescendo, com a diferença que eles estão sempre em estado vegetativo, né? Ou seja, nunca aprendem a falar, só vão crescendo o corpo deles e pra eles estarem na mesma idade sua, porque aí também, quando você sofrer um acidente ou estourar o seu fígado ou coisa e tal, você tem o fígado do seu clone pra ser transplantado imediatamente, não precisa fazer nenhum, não precisa esperar o clone crescer pra transportar, pra transplantar o fígado ou coração ou sangue e coisa e tal. E, lógico, a história da ficção científica é justamente que aí esses clones, uma hora, começam a criar consciência. E aí, né? Como é que pode? O clone é você também. Aliás, eu acho que é um filme isso. É um filme que eu vi, isso num filme. Não vou lembrar o nome do filme também. Enfim, esse é o dilema moral da história. É possível na legislação estatal atual? Não sei o que diz. Eu lembro que na época da clonagem fizeram um monte de lei proibindo clonagem humana e coisa e tal, talvez por isso que o pessoal tá chamando agora de embrião sintético, né? Porque é a mesma coisa que clonagem, né? Acho que já existe lei proibindo clonagem. Então agora não é mais clonagem, é embrião sintético, é diferente. Ah, tá, beleza, né? E aquilo que eu falei também, essas leis proibindo avanço científico é a coisa mais de idiota do mundo. Sempre vai ter alguém que vai fazer. Você acha que não? É lógico que vai ter interesse, alguém vai ter interesse de desenvolver esse troço. Então esquece esse negócio de lei pra proibir coisa. O pessoal tem essa ideia de que lei resolve o problema. Lei não resolve problema nenhum. Lei só atrapalha as coisas, só cria mais burocracia, obriga as pessoas a mudar o nome, clonagem agora virou embrião sintético humano, né? Enfim. Então, eu acho que lei tem proibindo clonagem, mas não embrião sintético humano. Então tá beleza, não tá ferindo a lei, viu? Bacana. Agora, e do ponto de vista da ética libertária, né? E aí que é a grande questão, porque você tem realmente um dilema aí, né? Se você tem um clone seu que é totalmente independente, que tem consciência, que tá vivo, ele certamente é dono do corpo dele. É como se fosse um irmão gêmeo seu. Cada irmão gêmeo é dono do corpo, não tem essa não. Ah, mas eu que tirei o meu DNA e fiz o meu clone do meu irmão aqui, então ele pertence a mim. Não, não existe isso não. Ele tem o controle dele, sobre o corpo dele. Ele é outra pessoa. Mas a grande dúvida é essa. E se você pega a pessoa, pega o DNA e cria um ser humano, mas você, de propósito, impede que ele desenvolva as faculdades mentais, ou seja, que ele, de fato, ganhe consciência. E aí, como é que é essa situação? Então, realmente, ele é uma propriedade? Ele é uma coisa? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei o que dizer, porque, no caso, foi você que, de propósito, proibiu aquele ser de ter uma capacidade própria de discernimento. Ele teria a capacidade de ser uma pessoa independente, mas foi você que, de propósito, impediu que isso acontecesse. Então, eu não sei. A minha visão é que tem alguma coisa de errado aí. Isso aí, de alguma forma, fere a ética libertária. Mas eu confesso pra vocês que eu não sei exatamente como que isso se encaixa, não. Se você tem alguma dica, fala aí nos comentários. Realmente, é uma área que pode ser, pode trazer muito desenvolvimento no futuro e pode ser muito perigoso também. É verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.